Mas, naturalmente, a nossa apelação é a natureza que tem um caso aqui. Por favor, Sônia, cuida-se. O caso está no nome do FKP, mas está no nome da Bíblia. A Bíblia cuida-se mais tanto quanto é possível. Tem uma parte que o FKP tem que cumprir, de parte de manter-se. Tem uma parte que o abomestimento tem que cumprir. Não se torna a sina para que você vive de um caso e se maltratar o caso para a sombra da FKP. Assim como se fosse um caso. Entende? Nenhuma pessoa que vive de um caso de FKP que cumpre debidamente com o impago nunca perde o caso. Então, se você vive de um caso, Deus decide. Como não tem mais, é caso de Dibosho. Cuida-se, por favor.